Encavado o caos O champanito Apareceram as novas que nunca esquecem Pra causar destruição Sou eu corpo Black Então é que voltou Eliminem todos os humanos Enquilo que essa esperança Eu vou lhe passar com as amador E em outro mundo Rídio é ciente, eu não sinto mal Nunca tô Saiba que sou imortal!